Música Desde pequeno, meu avô sempre falava que tem que improvisar, de ouvido, papá, e eu ficava na cabeça, e desde pequeno eu já começava a querer improvisar de ouvido, assim, e tal, tal, tal. E tô nesse caminho porque, assim, é o caminho que mais me dá prazer, assim, de improvisação, assim. Música Flügelhorn ou trompete, o sopro de Wagner Souza é pura harmonia. Música 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 Eu sou da formação de banda, aquelas bandas civis, de bairro, que estava procissão. E, quando eu comecei a estudar lá, aí tinha artinho, sofêjo, estava aí, num determinado ponto do sofêjo, você pegava um instrumento. E eu era louco, gosto até hoje muito do clarinete, queria muito pegar o clarinete, só que na banda não tinha, poucos instrumentos e tal. Aí um amigo do meu pai emprestou um trompete e um clarineto para o meu irmão tocar clarinete. Aí acabou que eu fiquei com o trompete, já fiquei feliz pra caramba, porque pô, peguei um instrumento, né. Aí depois fui para a Filarmônica, que era uma banda com repertório um pouco diferente, já fui conhecer outras músicas, aí comecei também a tocar em orquestra de baile, assim, tipo tabajara, assim. Aí nessas orquestras você conhece muita música, muito repertório antigo, aquelas músicas bonitas, né, que muita gente não toca hoje mais, né. Aí acaba que esse repertório de orquestras começa meio que a se misturar com jazz, né, porque aquelas canções da década de 50, que o Frank Sinatra cantava, aquelas coisas. Então aí, a partir disso, eu fui meio que conhecendo mais esse repertório do jazz, que tinha algumas coisas lá na orquestra, mas aí você vai aprofundando mais no repertório que não é de orquestra, é mais de quinteto, de quarteto, de trio e tal. Então foi assim, eu fui passando por orquestra e tal, banda, é, formação de quarteto, assim, que o sopro faz naipe, né, tem uma banda de quatro elementos, aí você me contrata o sopro e tal, que já é um outro repertório também. Aí acaba que isso tudo se misturou, né, esse repertório de orquestra com banda, com cantor e tal, de samba e repertório das bandas civil também. Então acaba que tudo vai vir numa coisa só, né, você vai somando tudo isso, né, aí vai, vai, você vai indo para um lugar, assim, que é desconhecido, vai misturando tudo, você nem sabe para onde você está indo direito, assim. A convite da música, Wagner Souza, escolheu o trompete. Mas não foi só isso, Wagner também ficou com o flugelhorn. E qual a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é que o flugel, basicamente, ele é usado muito mais em solos do que em naipes, né, mas o flugel tem aquela sonoridade super aveludada, macia, por causa da tubulagem, uma campana de uma tubulagem bem grande, né, e o instrumento tem uma sonoridade muito macia, né. Diferente do trompete, com som brilhante, né, instrumento de ataque, tem uma potência sonora muito maior. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Do jazz tem aqueles fodões, né? Miles Davis, Chate Baker, Clifford Brown, Fred Ruba, Woody Chow, Limor e outros mais, né? E no Brasil tem o Daniel Alcântara, né? Tem o Jesse Sadoc, tem o Rudit, que é o cara que eu mais admiro, assim, trompetista brasileiro, assim, de improvisação, assim, o cara que eu mais respeito, assim, é o Claudio Rudit. E tem o Vander também no Rio, no trompetista do Rio, muito bom. Tem o Paulinho Trompete, o Máximo Tarros, todos esses. É o que eu falo sempre, você escuta todos esses caras, você sempre pega um pouquinho de cada um daquilo que te toca mais, né? E vai meio que formando, se formando com isso, né? Um pouquinho de cada um, e tal. E aqui no Brasil tem vários bons trompetistas, né? Assim, vários. E tem aqueles trompetes também que nem é de improvisação, que são os que fazem primeiro trompete, aqueles de Big Benz e tal. Que apesar de eu não fazer isso, não ser primeiro trompete, tá? Assim, fazer mais é a linha de improvisação mesmo, tal. Você acaba aprendendo muito que esses caras também, mesmo numa outra área, que não é a sua, mas você vê aqueles caras tocando, a seriedade com quem eles fazem o trabalho, então aquilo você... Pô, né? Que é o Júnior Galante, aqui em São Paulo, tem o Altair no Rio, que é muito, muito, muito foda também. Tem o... Tem o menino agora, tem o que eu fiquei sabendo, que tá arrasando, que é o Paulo Jordão, tá? Detonando aqui em São Paulo, tá? Enfim, então são todos esses caras, assim, que eu respeito muito mesmo e admiro, assim, e tento pegar um pouco de cada um deles. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.